A faixa título do álbum, Beligerent! É hora do Défame! O veil, é hora do que só E não é ação Para o crescimento A crescimento Para o crescimento É a vida 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 É a vida Por kommtias Você Você Porque Já Que Agora D A vida We are in one and we'll stray Primitive of our vengeance Hey! We are in one and we'll be at it All of our millions of men We are in another world of all We are in one and we'll be at it All of our lives lives All of our lives lives All of our lives lives And all of our lives Próximo dia A manco a manchu, a stone vietna Jovem e a Warricka, Maltam A manu d'or A manu d'or A manu d'or A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL